Uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária terminou com a prisão de um homem e com apreensão de armas de fogo e munições. O caso foi registrado na LMG 760 em Itaiumim. Durante a abordagem, o condutor contou para os policiais que levava os objetos para uma propriedade rural. O sargento Leonardo participou da ocorrência e vai contar detalhes aqui pra gente. Foi abordado o veículo Ijeta com o condutor e após a abordagem, quando foi pedida a documentação, ele já nos informou que possuía duas armas de fogo no interior do veículo. Sendo uma pistola, 380 estava portando na sua cintura e uma espingarda, carabina, no banco do motorista. E, diante do fato, foi retirado o veículo, foi feita uma vistoria minuciosa no veículo, encontrando mais uma caixa com calibre .38, que faz parte da carabina, com 29 cartuchos. Diante do fato, o autor foi conduzido à delegacia, porque ele só tinha o registro da arma, não tinha o posse. E as armas apreendidas juntamente com os cartuchos estão aqui na delegacia para as demais providências. Segundo ele, essas armas eram de uso particular, ele estava deslocando da sua casa para a sua fazenda. É, foi na LMG 766, né? O Tayhominha tinha dito 760. Está bem!